Eu não devia nem perguntar ao vivo, né? Mas belê, perguntar de boa. Qual que é de verdade, assim, fora câmera, você e a Maju, qual que é? Não, somos bestas, ele é minha parça. Inclusive, Maju, você tá as astir? Certeza, né, que tá, né, mano? Não, certeza o quê? Ele é minha parça. Então, certeza que ela tá vendo. Mas tu não sabe qual que é a relação dela com o Lucas, pô. É verdade, qual que é? Você falou que ela cozinha bem, agora eu quero saber, vamos lutar no quê? Não, eu falei que ela cozinha bem, porque eu vejo os vídeos que ela posta. E no vídeo você avalia que cozinha bem ou não? Ué, mas não é possível que ela fica mentindo aí, que cozinha bem, ó. Acho que a cozinha bem. O quê? Você já aprovou a comida dela ou não? Não provei. Você não pode, você tá a estragar meu pão, Luquinha. Ele não provei, não provei. Já falei. Não provei. Ô, meu cota, tá a estragar meu pão, chefe. Meu cota. Não, mas somos amigos mesmo, somos amigos no off, não é só nos vídeos. Gente boa, beijo, Maju. Beijo, gente boa pra caramba, mano. Não, tá a estragar demais, o Maju é foda. Ah, e por essa tu não esperava, né, Batista? Não, tá a elogiar muito, Luquinha. Gente boa, já entendemos, tipo, tá a elogiar muito. O cara é ciumento, mano. O cara gosta de pau quebrando, gosta desse tipo de coisa mesmo, porque senão, por exemplo, tu não teria perguntado pro Batista sobre a Maju, né? É, você também fofocou, Luquinha. Não, né, isso não é fofoca, eu tô perguntando pra um amigo. É diferente, sobre isso dele. Diferente, pra um amigo, qual é a relação dele com determinada pessoa. Ah, bom, é verdade, assim, tá falando pelo menos diretamente contigo. Exato. Tá falando da vida dos outros, entendeu? Exatamente, eu odeio fofoca. Você já teve alguma notícia tua que não era verdade e depois... Ah, já, já, porra, que eu pegava o Luan Santana, viado. Aí é foda. Mano. Como assim? O pior é que, tipo assim, a tia que mora lá no interior de Minas Gerais, ela tem certeza que eu pegava o Luan Santana, entendeu? Tem gente que tem certeza que aquilo é verdade. Como é que essa história aconteceu? Não, um tempo atrás saiu que eu tinha um relacionamento de muitos anos com o Luan Santana. Caramba, meu. Um relacionamento homoafetivo. Porque é muita fake news, eu fico a pensar, como é que deve lidar com isso, com muita fake news? Tipo, não é verdade? Você vai ter que falar, ah, não é verdade. E o pessoal vai falar, ah, é verdade, sim, meu irmão. Acho que é pior se você, tipo, pegar o celular e falar assim, fala galera aí, eu não sou viado, né? Mas assim, peguei um carinho no Batista, porque pra mim representa aquilo ali. E eu fui tão bem recebido lá, sabe assim? Vi um carinho tão grande pelo povo, assim, que desde quando eu conheci ele, meio que eu transferi isso. Ou seja, ele gosta de tu só porque a galera não tratou ele bem. Se tivesse tratado mal... Você, filho, tá na cara, tá querer, Luquinhas. Tá na cara, ele não tá saber pedir, mas tá tudo bem, Luquinhas, tá tudo bem. Eu também gosto de ti. É que eu comecei a falar com o Luquinhas, porque na foto da Bajú, ele começava a comentar, cheguei primeiro que o Batista. Todo mundo, ih, Luquinhas, qual foi? Aqui é time Batista, não sei o que. Começou assim a nossa conversa. Até hoje ainda. Entendi, tu ainda tá nessa missão aí. Não, não, não. Tá não? Sou um homem sério, não. Eu não... Não tá mais a querer? Ah, eu tô a querer. Ah, entendi. Quem não quer, né? Quem não quer? Achei que você tava dando espaço. Não, não, não tô a dar nenhum espaço, não tô a dar nenhum espaço. O pai agora tá focado na academia. Não, tô falando espaço lá com a nossa situação lá, com a situação lá da Majú. Você tirou o pé do acelerador? Olha o que é, você é... Você quer estragar meu pão? Pô, mas eu tô perguntando, mano, como amigo, você tirou o pé do acelerador? Não, o pai tá com o Ferraris, pai. Mas tem um que apanha também, que é o passou-levou, né? Isso eu não manjo, como é que é isso? Não tá ligado, passou-levou? Passou-levou? Passou-levou é tipo, a galera toda... A galera uma bola, a galera toda, cada um por si. E aí, se você atacar a bola e passa a bola na... Entre as pernas de alguém, todo mundo vai bater nessa pessoa. Até ele ir lá no ponto safe. Nós chamamos de cagombate, é com bola de futebol, né? Cagombate? Tipo, eu coloco aqui a bola, a bola entra debaixo do Lucas. E se entrar, eu tenho que dar chapada, eu tenho que ele bater. Até ele pegar num pau, tá vendo? Até ele pegar num pau? Não, mas num ferro. Bota a bola por baixo dele até ele pegar num pau. Até ele pegar num ferro. Tô de boa. Você me engadeirei. Tchau, tchau.